Ele viu o golpe e caiu no lugar Acabou de acontecer, não tinha muito o que fazer, na verdade Olha, eu vou te falar Essas tequilas aí É, galera, as expectativas foram realmente atendidas E chegamos no Celina Esse provavelmente é um dos melhores hostels que você pode ficar em qualquer lugar do mundo A gente já ficou com eles em Búzios E foi uma experiência muito, muito legal Eles têm uma estrutura super diferente para acolher, para quem precisa trabalhar Então a gente está... Voltando neles Estamos voltando e a gente espera que seja tão bom quanto que a gente já foi Isso aí, a gente está vendo já que tem uma localização super legal aqui Na parte da zona hoteleira, bem pertinho de várias coisas legais Agora a gente vai chegar aqui e vai fazer o check Olha aí, gente E aqui atrás do Celina tem uma lagoa gigantesca Que ela rodeia, na verdade, toda a parte da região hoteleira E a gente ficou chocado porque tem aqui na parte da zona hoteleira Vários lugares, não só aqui no Celina Pontuando que tem crocodilo na água E aqui embaixo os filhotinhos Não é filhotinho nada, são as iguanas Mas eu vou te falar, viu? Essas daí estão mais mal encaradas Cara de bravo da rua E aí, gostou do Celina? A gente está dando uma volta aqui, a gente está chocado Esperando só das 7 horas que ele falou para eu pegar meu drinkzinho E aqui eles têm várias atividades, né? Acho que a gente comentou Hoje tem beer pong Aqui é a área do bar que a gente está passando agora Do lado da piscina E, meu, é uma delícia o lugar, assim Nossa, dá para ficar muito tranquilo Não dá nem vontade de sair, para ser sincera Bom, deixamos nossas coisas Ainda não pudemos fazer check-in porque são as 3 da tarde E como bom Nutelinha que somos Fizemos um upgrade para um quarto privado Mas não é um quarto completamente privado Ele tem um banheiro compartilhado Mas, assim, pagando em dólares, gente Tudo carinho, né? Tudo caro É, o valor original que a gente ia pagar Era 125 dólares Mas as taxas, inclusive Isso é uma coisa importante para vocês estarem atentos Que a gente foi pego de surpresa A gente não se atentou Em várias plataformas, inclusive booking e tal No rodapé, deixamos escrito lá, assim 16% de imposto Não aplicado ao preço E aí, quando a gente chegava nos lugares para pagar Era sempre acima do que a gente tinha colocado Então, se a gente não tivesse uma reserva Para essas emergências Para pôr mais dinheiro Porque a gente acabou estourando um pouco o orçamento por conta disso Um pouco não Porque 16% é coisa pra caramba, né? É, teve um lugar que a gente foi Um hotel que foi 42 dólares só de taxa Só de taxa Meu Deus, o tamanho do lagarto aqui Meu Deus, está comendo Comendo plástico Enfim Então, se a gente não tivesse essa reserva A gente ia dançar Então, fiquem atentos a essas taxas Que são taxas municipais Fora do Brasil É bem comum de ver isso É igual a gente Entrando de Noronha, por exemplo É, o pessoal do Celina aqui comentou Que é a taxa de preservação natural Então... É uma taxa que o governo inventa Para ganhar dinheiro, né, gente? Acontece em qualquer lugar do mundo E tem alguns lugares aqui Que chegam a 16% Então, aqui no Celina A gente estava pagando 125, mais ou menos Num quarto compartilhado Duas camas E agora no quarto privativo Ficou 195 Isso, 195 Ficou 50 dólares a mais É E aí, só desse imposto Para os dois Vão ser 15 dólares As três noites Então, é um valor Que é por dia Que você paga Para o governo Por conta dessa taxa Do meio ambiente É isso Deixando a vida nos levar Já pegamos o busão do Neida A gente gasta um pouquinho mais Mas economiza em outras coisas Aqui o busão Onde a gente está indo? O que você sabe melhor que eu O Mercado 28 É como se fosse o Mercadão Neles aqui Com comida tradicional Com as coisas regionais Aqui do México Então, domingo para lá O momento chegou O nosso check-in Era só às 3 horas da tarde Não tem sentido Ficar no hotel parado Ah, e a passagem Custou 24 vezes Para os dois Então, saiu em torno De uns 4 a 5 reais Aí, professor Muito bom Ótima forma de economizar Aí, passa bastante o ônibus Qualquer você quiser Esse é o R2 São duas linhas aqui Principais Para quem está na zona hoteleira A linha R1 e R2 Uma delas Vai ir mais para o centro E a outra Vai começar a subir Ali para a parte norte De Tampão Então, a gente pegou A R2 Ele vem escrito ali na frente Quais que são os principais Pontos de parada E como a gente está indo Para o Mercado 28 Lá na frente está escrito Market 28 Então, é isso Estamos seguindo aqui O que está escrito nos ônibus Mas é super simples A gente deixa aqui O mapinha dos ônibus Para vocês Acho que vai ajudar Lembrando que a gente tem o nosso ebook completo Com todas as dicas Que é um baita dunguia Para você que está vindo para Cancun Região da Península de Yucatã Valadolí Turrum Que é mais Robosh Isla Mujeres Enfim Tudo o que a gente está mostrando aqui no YouTube Tinha muitas outras coisas para fazer também A gente não está dando uma aula aqui Mas o ebook é quase uma aula De tudo o que você pode fazer Formas de economizar Então, deixa aqui na descrição Para vocês o link Para esse ebook Lembrando que nossos seguidores do YouTube Tem descontinho especial Então, corre lá para conferir Porque realmente está muito legal Vocês vão ter Uma facilidade gigantesca com esse ebook Além de ajudar a gente A continuar produzindo conteúdo aqui para vocês Porque apesar do YouTube monetizar o nosso canal Não é o suficiente para a gente conseguir Sobreviver Vamos dizer assim Então, dá um help ali para a gente Está super baratinho Baita de um trabalho que deu E tenho certeza que vai ajudar muito para vocês Bom, galera O que a gente previa E o que eu já tinha visto na internet Ele viu o golpe e caiu no golpe Acabou de acontecer Não tinha muito o que fazer, na verdade Aqui tem o Mercado 28 Que a gente falou para vocês Que a gente estava indo Mas também tem a Praça 28 Que é tipo um mercado também Mas eles colocaram o mesmo nome Para gerar essa confusão aqui E o que acontece É que os motoristas de ônibus Pelo que eu vi Eles são comissionados Quando eles deixam as pessoas aqui E aí na hora que ele parou na frente Eu já tinha logo visto Que era uma fachada rosa Bem chamativa Essa praça E aí eu já virei e falei Tipo, tá, mas eu queria ir no mercado Ele falou, é aqui Aí eu falei, bom Tá bom, tava com o Maps aberto Já tinha visto que não era Mas vamos andando É pertinho daqui Acho que dá uns 5 minutos de caminhada Mas só essa dica para vocês aí Então que realmente Quando você pedir para parar No Mercado 28 Eles vão te deixar na Praça 28 Mas mesmo assim É um lugar de comércio É, faz parte O pessoal O motorista de ônibus ainda está ali A gente vai dar um migué aqui Vai andando Ó, com o meu dedo para ele falar Mentiroso Faz parte A gente É, mas é por isso que é bom Dar uma olhada antes na internet Ver como que funciona Porque se eu não soubesse Se eu não tivesse lido Claramente eu já ia achar Que era aqui Ia ficar por aqui mesmo Achando que tinha conhecido O lugar Mas tudo bem Foi Foi baratinho E tamo perto Então Vale a pena Galera Olha Quem não gosta de ser abordado Melhor nem passar por aqui A gente foi ali Na parte dos restaurantes Aqui do mercado Provavelmente a gente vai comer por aqui A gente viu que tem uns preços bons A gente lá em Cozumel Pagou R$150 no burrito Que era o melhor burrito da minha vida É, exato Aqui está R$100 Então tem o preço bom Só que a galera Mano Você está falando O cara está apresentando Só falta te puxar pelo braço E o outro puxa do outro lado O cara está apresentando o menu para você O outro já está em cima O burrito dele não presta O burrito meu aqui é mais barato Aí o cara que está apresentando Fala Não, mas Não vai pelo barato Vai pelo bom Então é meio loucura aqui Mas Sei lá A gente gosta desse leve caos Então Tem bastante coisa Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade De ir no Paraguai Mas no Paraguai É exatamente assim Você chega Vem cinco pessoas ao mesmo tempo Falando com você Querendo te vender coisa E você está ali Tipo Ah, obrigada Não, não quero Ah, não sei Vou pensar E não sei o que E quando você vai ver Meu Você já foi Tipo assim Nossa senhora Você foi levado É louco Mas é assim A gente conseguiu dar uma driblada ali Deu uma olhada meio generalizada Para decidir o que a gente vai fazer E é bem diferente da Praça 28 Que foi a primeira que a gente desceu Lá é tipo um shopping Que eles fizeram Com um nome parecido Para tentar puxar a galera Que está tentando chegar aqui Mas Vamos ver A gente Já mostra aí para vocês O que a gente decidiu Gente, sério Que engraçado Mas tem muita loja Muita coisa de De artigo De Bijuteria Tudo mais Souvenir Bastante coisa Vamos dar uma olhada Opa Parei na frente da folha É galera Não tem como A gente roda, roda, roda E sempre cai A gente cai no mesmo lugar Sempre Paramos aqui mesmo Mas aqui foi o recorde Acho que tipo Vamos ver como que vem A gente pediu um só para testar 40 pesos o burrito 40 pesos o burrito Lá no meio do carro Estava 100 o mais barato 140 180 O mais caro Então Assim Vamos ver qual é que é Mas É o raizão 45 pesos é 10 reais 12 reais Em São Paulo Lembra um pouco As barraquinhas de pastel Que tem na feira Mas é isso É bem simples Mas Parece muito bom Então Vamos ver qual é que é Aqui né É bem recheado Bem recheadão Ele é bem menor Gente Que o que a gente comeu Em Cozumel Os que a gente comeu Cozumel Mas Tá com uma cara Muito boa Tá muito bom Bora eu 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 Já estamos no segundo lanche Aqui E ainda não deu o preço De um burrito Lá do Do mercadão Sério Gente Isso aqui Eles chamam de torta Vem uma espécie de baguete Que parece um pão francês Que eu tinha falado Esse aqui foi 65 pesos Isso Vem feijão Muito gostoso É muito bom Muito bom Mas é o que a gente fala Um pouquinho aqui no canal De dar uma volta De pesquisar Ver A gente viu Um pessoal local Comendo aqui Na barraquinha Falou Meu É ali Perguntamos Olha o que vem Ó Ele vem o queijo Alface E o nosso A gente pediu Com linguiça E com carne de porco Mas tá muito bom Tem feijão também É Tem um feijãozinho Poentro, guacamole Nossa Tá muito bom Sério Delicioso Olha aí Bom, a gente percebeu Que a gente provou Um monte de coisa salgada Mas a gente não tinha provado Nada Muito doces A não ser a Pai de queso E a Marquesita E a gente viu em vários lugares Eles vendendo Doces assim Ele é um doce Coberto de De chili E pelo que a gente entendeu Aqui Esse é de manga Mas tem também O de Tamarindo E um outro de manga Que é meio balafine Patrocina nós aí Balafine O de tamarindo Ele deu um pra gente Experimentar E é muito gostoso Achei gostoso Vou provar o de manga Olha, ele é amarelinho Dentro É esquisito É? É igual não Nossa É, não sei O de tamarindo Eu não achei salgado Alguns são meio salgados Ah, então Ele é assim, ó Imagina Deixa eu pensar Sabe aquela bala Aquela bala bem baratinha Que vende no Brasil Tipo assim Que vem um menininho desenhado Lembra dessa balinha Que tinha? Vou deixar uma foto Aqui pra vocês Ele tem um gosto Daquela bala amarela Coberta com um negócio Salgadíssimo E apimentado Até a textura É parecida Tá acabando Com a minha vontade De experimentar É rígido É? Achei que era molinho O de tamarindo É molinho É gostoso Deixa quieto Eu não vou nem comer Não, tem que comer Ai, ai Mas é isso Tem essa texturinha Mais gumizinha Durinho E Apimentadinho É A gente tava buscando Aqui alguma coisa Apareceu na nossa cara O A gente tinha acabado De falar Nossa, não trouvamos Nenhuma sobremesa Não trouvamos Nenhum doce Não que isso aqui seja o doce É Porque não é doce Mas pra eles É como se fosse Tem um outro aqui Esse é o Também é de manga De manga também Que ele falou Não é diferente Vamos ver Porque você falou Que podia ser Tipo uma bala fine Nossa senhora Nada mais era Do que um cara Com uma bala O de tamarindo Era gostoso O de tamarindo É igualzinho Mas ele é Como O tamarindo Ele já tem Uma coisa meio Cítrica Achei que ornou melhor Com a história Do chili E do sal A manga Não faz muito sentido Vê esse daí Vê esse Mas parece molinho Mais molinho Mais docinho Mas no final das contas É a mesma coisa A mesma coisa? Então Deixa aqui É uma barata A galera vem comendo Como se fosse pipoca Assim ó Claramente não seria algo Que eu falaria Nossa Estou com vontade hoje De comer Aquela goma De manga De manga com pimenta Não seria Mas provamos É isso Foi quanto? 50 pesos Esse saquinho 50 pesos É Acho que deve ter Umas Deve ter umas 8 balinhas de goma Ou 9 Não é muita coisa não Mas faz parte Pra vocês verem Como tudo é questão De gosto Não sei se está Muito escuro aqui Eu adorei Eu achei muito boa Essa balinha de manga A Lu não gostou não Fantástica Eu não achei que combinou Eu acho que sou fácil De agradar Eu comeria uma dúzia Que delícia Muito bom Que tira Fresca Eu vou dar Este que te vai encantar Você gosta mais Os sabores dulces Ou os sabores fuertes? Ah não sei Eu teria que provar Para descobrir Perfeito Vamos a provar Três Maracuyá Café E um estranheiro De acordo Que estes são Minhas favoritas Todas estas tequilas São 100% artesanais Não são marcas comerciales Não Don Julio Não Cazadores Não... Não este... José Cuervo José Cuervo O Brasil é mais popular Mas este Ele vai dar uma arrastrada Direta A José Cuervo Este se chama Cava de Hora A barra já está aberta Chicas Passem-lhe E devo tomar tudo De uma vez? Sim Vai lá Ele falou que é digestivo Nossa gostoso É bom? Lembra a nossa cachaçinha Mas ela é... Parece menos alcoólica Na boca Prova É? Desce liso Muito bem Vamos agora Peligrosa Não! Quão peligrosa? Estes sabores são os mais dulces Todavia não chegamos ao peligroso O peligroso tem escorpião E um gusanito Eu comi o escorpião Ok Este é um diferente Este é de fruta de la pasión Maracujá De acordo? Sim Passem-lhe caballero Não mordemos Vem que estamos empezando Oh, de maracujá É de saúde É de passion fruit Gosto mais do outro Do outro? É bem docinho De maracujá Parece um licorzinho De maracujá Muito bem Bom Bom Mas me gusta mais este Vamos agora limpar O paladar Com o de café Listo? Para você De café Para limpar o paladar Então É bem forte o gosto de café Mas ainda gosto mais do primeiro É, original Qual o gosto mais? Este é aqui Este é aqui O estranho Listo para o que patea Porque vamos com o mais verde Olha o tamanho da geladeira dele aqui Olha isso O que não falta é tequila aqui Hijos de viña Listo Nossa, vai virar um remelexo Novo isso aqui Contamos com o serviço de silla de ruedas No hotel também Ah, assim Olha o que está aqui dentro Ah, lá Aqui está o gusanito Quando acaba Tem que comer Esse é o mais forte Ainda gosto mais daqui É? Mas é o que? É mais saboroso? É mais... Mais alcoólico Eu achei esse Esse daqui? Uhum Deixa eu experimentar Ele tem um gosto diferente Eu não consegui identificar É, ele é mais forte Mas não é... Mas eu gosto mais deste É, você até gostou? Uhum Então, essa aí, olha Olha, se ele é tamanho Ou ele é precioso Ok Bom, pessoal Eu não gostei Os zé camô Segue comendo a manguinha Mas olha, eu vou te falar Essas tequilas aí Puta, galera Quase caiu um buraco no meu estômago Está queimando tudo Não é mole, não A gente comeu muito Comeu e agora bebeu Sim Não tem as olhadas aqui Então, por favor, faça a olhada Graças A gente comeu muito A gente estava comendo doce De tamarindo com pimenta Aí chegamos lá para comer Estava para beber tequila Acho que a gente provou umas cinco Cinco tequila Assim, realmente eu gostei Daquela que era mais cara Mas nunca, nunca levaria Não, era mil reais a garrafa Era mil reais a garrafa E gente, a gente não bebe tequila É A gente mal bebe em casa, na verdade Então não faz nem sentido Mas que era boa, era boa Era boa E assim, as garrafinhas pequenininhas Duas garrafinhas Eles queriam vender por 80 reais 80 reais E aí 80 reais dá para comprar um vinho Bem bomba A gente não quis falar de cara Tipo, que não ia levar A gente ficou tentando negociar ali Para dar um xalala neles Eles quiserem aplicar o golpe A gente aplicou o golpe de volta Bebemos cinco tequilas Ali e não levamos nada Estou perdida Então, é isso Mas a gente estava devendo ainda Que eles fazem muito isso De degustar tequila nas lojas É normal Eles estão acostumados a fazer isso E não vender Então está tudo bem, gente Mas a gente não tinha feito Em nenhum lugar Então Matamos Fizemos mais um checkzinho Nas listas Quando está isso Ele está ali, ó Se acabando De comer os docinhos Gente, não sei Vou voltar para o Brasil Com uma úlcera Eu estou achando Porque Abri um buraco No meu estômago Agora, agora Galera, é andando aqui Há cinco minutos Do Celina Deu isso, né? Deu? Deu cinco minutos Cinco minutos Do Celina A gente chega Na principal rua Aqui de Cancun A mais badalada E tem o famoso Cocobongo Que é a balada Que é mais um show Do que uma balada Inclusive Tem o senhor Frogs Também Que é uma rede Bem conhecida do México Tem até nos Estados Unidos Enfim Tem aqui Aqui é o fervo De Cancun Está cedo ainda Agora são cinco e meia Então está meio morto Mas a gente já consegue Ver o potencial Que tem Essa rua aqui Tem um hard rock também Então Isso aqui deve ficar Bem agitado Vamos ver se a gente volta Aqui mais tarde Hoje ou outro dia A gente está dando Uma volta aqui Para ver também Se tem mais algum Passeio legal De fazer Pagando Confesso que a gente Já está meio Bodeado de ficar Gastando dinheiro Porque aqui Qualquer passo Que você dá Você tem que pagar Então a gente está Dando uma olhada Para ver o que tem Para fazer de legal Nos próximos dias E hoje também E hoje também O Zeca já está aqui Preparando o café da manhã Na cozinha do hostel Aqui a gente está Se despedindo Do México Hoje A gente vai embora De madrugada E aqui está A frutinha As frutinhas Na verdade A gente também tem Um iogurte Para acompanhar Que está ali em cima Vou pegar lá Mas é isso Não sabemos ainda O que fazer Já estamos na reta Final da viagem Desaquecendo um pouco Os motores Não O sol está vindo Você achou que não ia vir Mas está saindo Mas é isso Aproveitar esse último diazinho Para fechar com chave de ouro Aqui essa viagem É turma Mais um dia em Cancun Já acordamos hoje Vamos fazer nossa aula de yoga Que o hostel aqui do Celina Oferece de graça Para os hóspedes Alguns dias da semana Foi bem legal Agora a gente vai passar um pouquinho De tempo aqui na piscina Para aproveitar um pouco mais do Celina E provavelmente mais tarde A gente deve ir para a praia Fazer alguma coisa Não sabemos Estamos numa reta final De viagem De preguicinha Confesso Mas a ideia é que a gente aproveite Um pouquinho do hotel agora Do hostel E mais tarde a gente vê o que faz Mas eu ainda queria dar um pulo Nas praias Porque a gente está do lado Da praia aqui Então não vai ser tão Complicado assim Não, está pertinho aqui Qualquer coisa é só Exato Dez minutos Vamos ver Uau Lembra a história do set Que a gente falou De Cancun Ele faz assim E fica de costas Aqui A gente está nessa parte de cima A gente está bem nessa quina Que desce Da perninha do set Aqui já começa A não ter mais sargaço A água Ela está toda lá para cima Já dá para ver claramente A força da água Diferente Ontem era um piscinão Lá em cima Hoje aqui a água Já dá uma quebrada Um pouco mais forte Mas é isso Na frente do nosso hotel Olha essa praia Sério E ali é um pouco Do que a gente comentou Com vocês Que é o ferry Vindo de Isla Mujeres Fica bem cheio Essa daqui Já é a segunda parada Dele Quando ele está vindo Lá de Isla Mujeres Ele para Um pouco mais para cima Lá da zona hoteleira Para aqui Na segundo ponto E aí vai para a isla Então essa Não sei se ele faz isso Sempre Faz Esses dois fazem Esse da zona hoteleira E aí ele Leva em torno Se você estiver aqui Pela parte da zona hoteleira É 18 minutos A travessia Mas provavelmente Ele vai levar um pouco mais Porque tem essas duas paradas Aí todo mundo tem que entrar Olha o tamanho da fila de gente Aqui para entrar Então realmente Demora um pouquinho Mas vale a pena Né galera Não resistimos Não entrar nessa aguinha clara A gente já está Se ajeitando ali Começou a perder o biquíni Mas a água Ela hoje está geladinha Nos outros lugares Nos outros lugares Que a gente foi aqui Tulum A gente pegou as águas Bem frescas Na verdade Não sei se é porque O sol está encoberto Agora também Também chegou uma frente fria Que foram esses dias Com bastante vento Não deixou de fazer calor Mas ventou muito Nesses dias A gente até estava aqui Querendo subir o drone Aqui a gente está com medo É a gente está na tentativa Aqui hoje cedo A gente fez Subiu ele Aí deu um aviso De vento forte Para quem já acompanha aqui A gente há um tempo sabe Que já rolou um incidente Uma vez com a gente Nessa viagem mesmo Aqui em Búzios A gente já mostrou No blog lá de Cozumel Aqui a Lua cortou a mão E em Búzios A gente perdeu o drone no mar Então a gente Cortou a minha mão no drone No caso Estamos sem culpa E atrás Mas é isso Só aproveitando Esse último diazinho Aqui em Cancun Eita A gente está empurrado Não está quebrado não Vamos voltar Aqui assim Nossa eu estou igual A moeda do Monstros S.A. Gente um negócio Que a gente não comentou Com vocês E que eu lembrei Enquanto a gente está na água Porque eu vi Aqui tem muito policiamento Todas as regiões Que a gente passou Essa série de vídeos Para o México A gente percebeu isso E o policiamento Não é assim Sei lá Polícia paisana Ou Não sei Vem uma galera Com uns fuzils gigantes Fardado De roupa do exército Assim sabe Eu não sei como Que é o nome da guarda Mas o ponto é A gente se sentiu Muito seguro Em toda a viagem Algumas pessoas Até perguntaram Para a gente Quando a gente Coloquei a vir para o México Tipo Será que é seguro Você não está com equipamento Gente a gente andou Com a câmera na mão O tempo todo Aqui Não nos sentimos inseguros Em nenhum momento Eu não acho Que isso também Seja regra Para o México inteiro Obviamente Aqui é uma região Muito turística Que recebe muita gente De fora E eu acredito Que até por conta disso Esse policiamento Seja tão reforçado Mas A gente se sentiu Super seguro E realmente Tem muita polícia aqui Até ontem A gente estava andando Na rua Passou quase que um Sabe aquelas jardineiras Aqueles caminhões Para transportar pessoas Mesmo Para levar gente O cara pegou Estava cheio Desses guardas Assim E aí Eles iam descendo Nos pontos Então Enfim Só para falar Que é seguro Tem muito policiamento Não precisa ter receio E eles estão Inclusive Aqui na praia Porque a gente Deixou nossas coisas Ali Na areia A gente está de olho Aqui Mas Também tem os guardas Que estão na praia Aqui de olho Então Acho que é só um reforço Para a gente se sentir Um pouco mais seguro Também Então gente Eu passei muito Um restaurante Aqui em Cancun Que tivesse um Custo-benefício Bom Graças E a gente achou Esse aqui Pescaditos Ele fica No centro de Cancun A gente veio De ônibus A gente andou Cinco minutos E chegou até aqui Bem tranquilo Para chegar E ele chama Como eu falei Pescaditos Porque o carro-chefe É esse daqui Que está custando Duas peças 279 pesos Então esses dois Aqui Essas duas tirinhas De peixe Frito Está dando Mais ou menos Uns 28 reais E Aqui eles tem Um ceviche Também Grande A gente vai pedir Esse Enfim Tem de camarão De peixe De polvo Mas a gente vai pedir Um misto De peixe Com polvo E está 289 pesos Sai em torno De uns 80 90 90 reais E é isso Vamos comer muito bem Hoje E beber também Pelo visto E hoje É o nosso último dia Em Cancun Então temos que fazer valer É galera As expectativas Foram realmente Atendidas E no misto Que a gente pediu Aqui Vem polvo Pescado Que é peixe E o camarão E chegou também Os pescaditos Aqui Então olha o tamanho Disso E os pescaditos Nossa Estou feliz demais Eba Cara boa E aí Bom demais Vale a pena Bom demais Até com pescadito Na boca Mentira Muito gostoso Gente É frutos do mar Tem bastante coisa O ceviche É super bem servido Acho que dava Para três pessoas Aqui a gente É exagerado Mas dava Para três pessoas Mas a gente não comeu nada Hoje Também tem essa Almojanta Mas esse pescadito Aqui Esse símbolo Desse peixinho frito É o prato Que a gente comeu E vale muito a pena É bem gostoso A porção individual dele Acho que é Quarenta pesos É tipo Ah não lembro A gente filmou Que a gente mostrou Então É um preço bem em conta E é super saboroso Então Fica aqui a recomendação Ele é um pouquinho distante Da zona hoteleira A gente veio de ônibus Veio rapidinho É Vem uns vinte minutos De distância Mas É o que tem barato Porque lá perto Da zona hoteleira Não A gente come barato E come bem É Lá você vai Lá vai sangrar o bolso É isso É isso aí galera E assim terminamos Nosso vlog De Cancun Tomando um sorvetinho No cinema Que está desabilitado Aqui do Celino Um cafezinho Um cafezinho E Vendo as fotos Editando as fotos Fazendo reels E é isso Se você está por aqui Deixa o like Se inscreva no canal E fica aqui Para as próximas viagens Porque logo logo Tem mais chegando Com grandes novidades Tchau Tchau Tchau